Hoje vamos mergulhar no icônico álbum de estreia do System of the Dawn, lançado em 1998. Este álbum revolucionário não só marcou o início da carreira de uma das bandas mais únicas e influentes do heavy metal, mas também trouxe uma nova energia e perspectiva para a cena musical da época. Produzido pelo lendário produtor Ricky Rubin, este trabalho combina riffs pesados, melodias cativantes e letras politicamente carregadas. Prepare-se para uma análise detalhada das faixas, curiosidades sobre a gravação e o impacto duradouro deste disco que mudou tudo, em mais um vídeo aqui no canal Vlog Rock. Sejam bem-vindos ao canal Vlog Rock, quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição, isso ajuda demais e nos incentiva a continuar com este projeto. Estamos com uma meta de 40 mil inscritos e sua ajuda será essencial. E o segundo recado é sobre o vídeo de origem do Sista Fedal, caso ainda não viu, fica aqui a indicação. Agora sim, chega de enrolar, prepare o santo grau, fique tranquis e vamos nessa. No final de 1997, o Sista Fedal conseguiu um contrato com a gravadora American Records para a gravação de seu álbum de estreia. Após lançar algumas demos que chamou a atenção do produtor Rick Rubber, um produtor muito renomado que já havia trabalhado com bandas como Red Hot Chili Peppers, Slayer e Beast Boys, ele ficou impressionado com a energia e a singularidade da banda. As sessões de gravações ocorreram no estúdio Salt City, em Van Nuysen, na Califórnia, bem como no estúdio pessoal de Rick Rubber, chamado de The Mansion. O início dessas gravações ocorreram em 1997 até mais ou menos o começo de 1998. A banda trouxe uma energia crua e intensa para o estúdio, com o objetivo de capturar sua performance ao vivo no álbum. O álbum mistura um heavy metal, rock alternativo e influências armênias, criando um som único. A banda utiliza técnicas de mudança rápida de ritmo, alternando entre partes melódicas e agressivas. As letras abordam temas variados como política, guerra, controle social e questões pessoais. Essas letras foram escritas principalmente por Sérgio Tankha e Daniel Malakian. Novamente peço desculpa pela pronúncia errada dos nomes dos caras, que é bem difícil de falar. Mas continuando. Eles abordam uma variedade de temas sociais e políticos, muitas vezes com uma abordagem crítica e provocadora. A banda também não tem medo de incorporar humor negro e sarcasmo em suas letras. A capa do álbum apresenta uma mão estilizada, que é uma reprodução da famosa imagem da propaganda comunista, Os Cinco Dedos Tem Uma Mão, de 1920. A imagem foi escolhida para refletir a mensagem de resistência e ação do álbum. E por falar em álbum, então vamos a ele. O disco de estreia do sexta-o-fedal auto-intitulado foi lançado em 30 de junho de 1998. Teve um sucesso moderado no início, lançando dois singles, como a música Sugar. E a música Spiders. Esses dois singles eram bastante reproduzidos nas rádios e os videoclipes dessas duas músicas foram bastante exibidos na MTV. Mas, na minha opinião, o disco não se resume apenas a esses dois singles. É difícil pular alguma faixa. E, por falar em faixas, então vamos nelas. Essa é uma faixa de abertura com bastante energia que apresenta a mistura única de metal e melodias do sexta-o-fedal. A letra aborda temas de religião e controle. E, na minha modéstia opinião, o sexta-o-fedal pode voltar ou pode fazer milhares de shows. Essa música, pra mim, é uma das melhores para abrir um show. Seguindo com a faixa No. Caracterizada por riffs rápidos e pesados, a música fala sobre ignorância e a necessidade de despertar a consciência social. E, na terceira faixa, temos a já citada ZUGGER. Essa é uma das faixas mais conhecidas do álbum. Ela mistura humor e crítica social, tratando da alienação na sociedade moderna. E, em seguida, temos a música SUG ACTIONS. Esta faixa combina versos suaves com refrões explosivos, abordando a ideia de conformidade e questionando a autoridade. Em seguida, temos a já também citada SPIDERS. Essa é uma das músicas mais melódicas do álbum. SPIDERS tem uma atmosfera sombria e letras enigmáticas, frequentemente interpretadas como uma metáfora para o controle governamental. E, na sexta faixa, curiosamente, temos a música DE DEVIL. Essa é uma faixa curta e intensa, que critica a ganância e a corrupção, com um ritmo rápido e riffs agressivos. E, na sétima faixa, temos a música SOYOU. Essa é uma das músicas mais pesadas do álbum. Ela lida com a dor e a perda, com letras introspectivas e uma performance vocal emocional de Serge Tankham. E, na oitava faixa, temos a música WAR, seguido por um ponto de interrogação. Essa é uma faixa poderosa, que critica a guerra e a violência, com letras diretas e um ritmo marcante que reforça a mensagem da música. E, seguindo o álbum, temos a música MIND. Essa é uma das faixas mais longas e complexas do álbum. Ela explora temas de controle mental e manipulação, com uma estrutura musical dinâmica que alterna entre partes suaves e intensas. E, na décima faixa, temos a música PEOPLE. Essa é uma faixa que apresenta um ritmo mais experimental, com letras que abordam a percepção da realidade e a introspecção. E, na décima primeira faixa, temos a música KILBERT. Essa é uma faixa curta e caótica, que critica a burocracia e o sistema, com um ritmo frenético e riffs rápidos. E, na décima primeira faixa, temos a música KILBERT. E, na penúltima faixa, temos a música DARTS. Essa é uma música intensa, que lida com temas de violência e poder, com uma performance energética da banda. E a última faixa que encerra o disco, essa é uma sigla, com as letras P, L, U, C e K. Com o significado da frase assassinos, politicamente mentirosos, profanos e covardes. Essa faixa final do álbum é uma poderosa crítica ao genocídio armênio. Um tema muito pessoal para a banda. Composta por membros de descendência armênia, a música é uma declaração de justiça à memória das vítimas. Após o lançamento do álbum, a banda fez extensivas turnês, abrindo shows para o Slayer e em festivais como Ozzy Fest, sendo um dos grandes destaques daquele evento. Em novembro de 1998, o Sistel Fedal participou do álbum Chef Aid, de South Park, fornecendo a música para a canção Will Ted Die For You. No final da música, Serge Tankham pode ser ouvido dizendo Por Que Devemos Matar Os Nossos? Bom, uma linha que seria posteriormente usada na música Boom. Mas, embora o Sistel Fedal seja acreditado no álbum, o personagem Tiff de South Park não os apresenta como faz com a maioria dos outros artistas destacados no disco. Mas, enfim, o álbum de estreia do Sistel Fedal não só alavancou a carreira da banda, mas também ajudou a definir o som do metal alternativo no final dos anos 90. Com sua combinação única de estilos musicais e letras provocativas, a banda conseguiu se destacar e atrair uma base de fãs dedicada. A produção de Hirk and Aubrey ajudou a polir o som da banda sem perder a energia crua e a intensidade que os caracterizavam. Assim, naquela época, o Sistel Fedal ficou conhecido, digamos assim, mas ainda não estava mundialmente conhecido. E isso iria acontecer no próximo disco, que é Papo Pra Outro Capítulo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like para fortalecer e ajudar no engajamento. E comente a palavra Sistema só pra ver se você chegou até essa parte desse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau. 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 Tchau.